E aí, estamos aqui nessa sexta-feira super especial, esperando a nossa convidada de hoje, Bete Ripoli, que daqui a pouquinho está aqui com a gente para um papo e para uma noite de arte, né, de música. Nájila, boa noite. Convida aí as pessoas para virem assistir essa live agora, porque vai ser uma live musical, vai ser uma live deliciosa, com muito conhecimento. Essa mulher que tem muito para dividir com a gente. Vamos aproveitar, enquanto isso, usar o aviãozinho aí, ó, e convidar as pessoas para virem. Obrigada. Para virem aqui, se juntar a nós. Muito boa noite, Nájila. E essa mulher maravilhosa que vai se juntar a mim aqui. Vamos dividir essa tela, vamos dividir essa noite com cada um de vocês. Jéssica, gente, aproveita e vai usando o aviãozinho aí, chama as pessoas, porque vai ser um presente hoje muito especial e uma homenagem também já para a gente entrar com as mães, né, homenageando as mães, né. Então, deixa eu chamar aqui a nossa Bete Ripoli. Para que a gente possa começar um bate-papo. Oi, querida! Gente! Diretamente da Flórida! Diretamente da Flórida! Estou aqui uma hora atrás. Muito prazer estar aqui com você. Ó, eu estou vestida para o meu happy hour que eu acabei de acabar, né. Mas hoje eu ia colocar brilho para você, só que está um calor aqui, que mesmo com o ar-condicionado, está quente. Eu trouxe roupas para cá porque eu vim em dezembro para voltar em março. Eu só estou com roupa de frio e pouquíssimas roupas. Eu vim com uma malinha. E eu não comprei nada. O que importa é o que nós vamos falar hoje, né, filha? E uma experiência deliciosa também, porque a gente aprende a ter poucas coisas, usar poucas coisas e está tudo certo, né. E eu estava vendo agora, Bete, o dia que eu te conheci. Deixa eu contar um pouquinho para as pessoas aqui. Eu estava vendo uma foto aqui no Instagram. Mulheres que tecido, né. Está todo mundo me ouvindo aí? Estou te ouvindo. Oi? Eu te conheci no Mulheres que Decidem. Foi o evento de Mulheres que Decidem. E era um painel, que eu era uma das painelistas, né, com a doutora Janete Schuss e com a Nathalie Pinheiro. E o tema era Mulheres Tudo Podem, alguma coisa assim. E a Bete era a mediadora do painel, porque a Bete tem um programa de televisão, tem uma sintonia. Oi? Então, mas aquele dia eu estava de mediadora, mas hoje eu quero falar com vocês sobre os benefícios da música, né. Pois é, eu queria só te apresentar aqui para as pessoas. Me apresentar. Porque foi uma alegria enorme o dia que eu te conheci. E a gente já se encontrou depois também no Grupo Mulheres do Brasil. E hoje eu te trouxe aqui para a noite toda sua, porque eu sei que você vai dar um presentão para a gente. Mas antes de qualquer coisa, é falar exatamente... Porque você, mais do que ninguém, sabe o que a música faz com as pessoas. E os benefícios para a alma, para o espírito, para tudo, né, Bete? Então, eu queria que você se apresentasse e falasse para a gente sobre esse tema tão lindo, tão inspirador, tão agradável para essa noite de sexta-feira, véspera do Dia das Mães, praticamente. Então, pessoas lindas que estão aqui. Meu nome é Bete Ripoli e eu sou o exemplo vivo de como a música cura. Antes que eu fale o porquê que a música cura o corpo físico, o corpo mental e a nossa alma, que eu vou explicar direitinho e vou querer ser bastante convincente, eu vou dizer porquê que eu sou o exemplo vivo. Aos 35 anos, eu tive artrite. Sabe o que é artrite, né, gente? Dói a mão. Artrite é mais dói. Isso, eu pegava o telefone e assim, doía tudo. E eu estava ligeiramente deprimida. Meus filhos já com 11, 13 anos não precisavam tanto da mãe, porque cada um queria fazer suas coisas. E eu só de mãe, professor de piano e violão e assim, sabe? Você está infeliz e não percebe? Não se dá conta? É uma doença autoimune, né, Bete? Oi? É uma doença autoimune também. Há controvérsia, porque eu estou curadíssima. Eu também, você sabe que eu sou portadora de clorose múltipla, né? É, eu já me curei e nunca mais tive. E olha que passaram-se décadas. O que aconteceu? Eu estava insatisfeita, mas eu não assumia isso. Eu não olhava pra mim. Eu não era a dona da minha vida. Eu deixava os outros fazerem escolhas por mim. Eu não era o papel principal do meu filme. E aí o médico falou, ah, vai estudar piano. E eu odiava piano. Eu queria ser bailarina, gente. Eu não queria ser bailarina. É mesmo? Eu achei que você era pianista. E aí o que eu gosto? Aí ele falou, mas vai estudar outra coisa. Em vez de fazer clássico, vai fazer popular. Bom, eu, como sou uma pessoa que procura ouvir quem sabe mais do que eu, eu fui. E descobri o piano de música popular. Que depois eu vou tocar uma pra vocês darem pra sua mãe. Ai, que delícia! Quando eu caí na mão do Zimbotri e comecei a estudar música popular, era como se eu tivesse, sim, descoberto o céu, casado com o Brad Pitt. O que você quiser imaginar, foi, assim, a grande sacada da minha vida. Depois dessa, eu tive muitas outras. Mas essa virada, assim, eu resolvi ser pianista. Eu tive alguns desafios para poder ser pianista. E nem vou ficar tocando muito nesse assunto. Mas, assim, eu só... Oi, Bete. Bete. Falhou? Está falhando um pouquinho? Não sei se é esse horário, gente. Pode ser. Falhou? Você pode... Repete o que você falou. Porque eu estou surpresa. Eu achava que você era pianista de ex-mocinha, de menina, né? E aí, você falou que... Travou, hein? Pode falar. Então, eu larguei o marido e abracei o piano. Por quê? Quando eu comecei a virar pianista, depois de dois anos eu recebi um convite para ser pianista profissional. Tocava com dor, mas já não tinha mais tanta aquela tristeza da deprê. E quando eu falei para o marido que eu ia ser pianista profissional, por causa do convite, ele falou, Capaz! Mulher minha não sai na noite para tocar. Falei, como assim? Mas você que vai decidir se eu vou tocar ou não? Já parei de dançar balé? Já parei de fazer isso e aquilo? Eu falei, essa não vai. Aí eu falei assim, Bom, eu sou figurante ou sou protagonista do meu filme? Novas Foras, eu resolvi que eu ia ser pianista. Larguei o marido, tive um litígio de quatro anos, um monte de coisa que nem preciso comentar. E o dia que este marido saiu de casa, meio que na barra, a dor sumiu. A depressão sumiu. Que coisa, hein, velho? Tudo sumiu. E desde então, eu me dedico à música e nunca mais tive nenhuma dor. As minhas mãos, eu tinha começado a deformar, ó, o dedinho torto, passou tudo. Então, eu percebi que a música cura. A música transforma. A música eleva. E eu vou dar algumas dicas. Por exemplo, acordou de mau humor, acordou de mau humor, mais para menos do que para mais, sabe? Não tem jeito de estar menos, não está mais. Canta parabéns a você. Porque a pessoa fala assim, Ai, eu sou desafinada. Capaz. Vai lá. Todo mundo é capaz de cantar um parabéns para você. Qualquer um canta. Ou canta criança feliz. Ou canta qualquer coisa durante um minuto, um minuto e meio. Aí você para. E olha para você. E fala assim, Eu não estou mais sentindo que eu estou tão menos hoje. É impressionante. Mas, tudo isso, eu estou falando para poder pautar o que vem a seguir. Você sabe, né, Cris, que eu faço uma palestra. motivacional. Maravilhosa. E você tem uma questão também muito forte da sua espiritualidade, né, Bete? A gente conversou. Ah, eu sou conectada. Filha, eu sou conectada. Total. Eu e ele somos um só. Oi. Eu tenho Cristo. Tá valendo aí para vocês? Travou o problema. Não está. Eu tenho Cristo aqui dentro de mim. É isso que eu tenho. Minha conexão, por exemplo, nesta fase que nós estamos, vocês aí nos Estados Unidos, nós aqui, eu não tenho a menor dúvida que tudo vai passar. Eu creio. Só que eu não peço para Deus nada. Eu falo Deus porque eu escolhi Deus. Cada um escolhe o que quer. Buda, lá. Sim, claro. Eu só falo assim, seja aceita a sua vontade. Estamos passando por isso porque temos que passar por isso. Lógico que eu não contribuo para disseminar. Eu estou obedecendo a quarentena. Eu faço a minha parte. Eu acabo isso aqui e vou fazer máscara para doação porque eu tenho uma maquininha de costura. A música que eu ponho são 47 happy hours. São em produtos de braço. Conta esse projeto para a gente porque eu cheguei a comentar rapidinho numa live, num stories que eu fiz aí. Mas você fez esse desafio do happy hour todos os dias. Hoje mesmo eu entrei lá e você estava tocando, gente. Tom Jobim, delicioso a hora que eu entrei. Foi mesmo? Cris, é assim. Eu sou a Ariana Henrique Epa. Tem dias que nem eu me aguento e tão ansiosa e acelerada que eu sou. Na primeira semana da quarentena, que foi do dia, acho que 14 ao dia 21, 22, eu confesso que eu fiquei bem down. Bem menos. Tristinha, nossa. Como que eu vou aguentar ficar dentro de casa? Dispensei a minha empregada, não podia ver meus netos. Eu tenho netos. Meus filhos, nada. Meus amigos. Não podia fazer o programa na televisão, na OTV. Não podia fazer show, não podia fazer nada. Falei, oi. Aí, conversa lá, né? Oi. Dá uma ideia, né? Falei com Deus. Eu me lembro que eu estava no banheiro. Meu Deus, olhando para mim. Meu Deus. Falando com Deus comigo. O que eu vou fazer para segurar essa onda? Fechei os olhos. Vem a resposta pronta. Faço um happy hour. Você acredita? Era dia 22 de março. Que dia que é hoje? Oito? Hoje é dia oito. Hoje é dia oito. Oito de maio. Eu só não fiz no dia 20, no aniversário da minha neta. Todos os dias eu faço. E aí falam assim. Ai, mas você não precisa fazer todo dia. Faz um dia sem dia, não. Não. O cérebro aprende por repetição. Se todo dia ele sabe que tem aquele happy hour, todo dia ele vai lá e vai assistir. Então, a cada dia, está vindo um monte de gente da minha cidade, Piracicaba. Eu acho que mais de 5 mil pessoas já assistiram. E o que eu faço? A gente vai aprendendo. No começo, eu fazia um repertório misturadésimo. Depois eu comecei a fazer. Já toquei só Tom Jobim, só Marisa Monte, só Beatles. Hoje foram só temas de filmes. Filmes. Ontem foi Gal, que foi Deliveroo. Gal Coisa. Então, cada hora eu invento uma. E no sábado e domingo, eu optei por fazer coletâneas das músicas que já aconteceram. Por quê? Às vezes a pessoa chegou no décimo happy hour e não ouviu que eu toquei Samurai in Time. Então, o que eu faço no sábado e domingo? Eu junto em dois dias, separo-se mais ou menos por estilo e apresento. Então, de segunda a segunda, eu estou fazendo isso. E o feedback... Não, e tem um detalhe, gente. Linda, maravilhosa, maquiada, chiquérrima, produzida. Na realidade, eu adoro comer os filhos, né? Eu adoro comer os filhos. Aí, eu assim, faço uma oração todos os dias junto com o pessoal que está junto. Comento que eu já emagreci três quilos e cem na quarentena, porque eu estou fazendo um treinamento do For Every Young, da Margot Young Park. Eu quero ter recebido, que eu já engordei. Eu já engordei. Eu já engordei. Não! Menina, eu estou entrando em todas as minhas roupas. Você não tem ideia. Cada dia que eu ponho um vestidinho modelista que eu entro, eu falo, três quilos. E já tem gente da Alemanha fazendo com ela, porque eu apresentei. Agora, você vai entrar também. Porque, assim, você não passa fome, você preenche lá. Ginástica, né? Tem que fazer ginástica. Não adianta ficar assistindo televisão, tomando Coca-Cola e pipoca. É assim, pode comer algumas coisas que ela passa a receita. Mas eu estou amando, porque eu emagreci três quilos. Mas vamos voltar para a música. Volta, porque senão vocês vão entrar nessa seara. Eu adoro esse papo e eu gosto demais de atividades. Então, mas eu te passo. Vamos lá. Forever Young, ela está aqui no Instagram, Margot Young Park. E o marido dela é o Maurício, que dá o treinamento de ginástica. Meu, eu estou ficando com o look aqui, a espia aqui, dá para ver? Está durinha. Liberal, amigo. Está durinha. Está com o copão. Mas vamos lá. Qual que é a dica? Aí, é o seguinte. Vamos falar também. Porque a primeira dica é, gente, cante. Acorde de manhã, canta. Nem que seja um parabéns para você. Eu sempre falo um abraço também. Viu, Cris? Não é só de manhã, na qualquer momento do dia. Por exemplo, eu estou num estágio da minha vida, que eu já tenho o cartão do idoso, certo? Que nada me tira do sério. Eu não gosto de telemarketing, mas assim, quebrou um negócio. Que importância tem daqui meia hora, daqui uma semana? Rasgou não sei o quê. Eu entrei numa vibe que eu não me altero. Por quê? Isso atrapalha o sistema imunológico. E se eu tenho música, não só porque eu toco, então a pessoa fala, ah, então quem não toca como você não vai ter isso. Não. Coloca música boa para ouvir. A gente é responsável pela música que escuta. Se você põe lá num funk, numa coisa horrorosa, não vai rolar. Então põe numa música agradável, porque além dela fazer bem, ela transporta. Agora eu vim te contar... E a neurociência explica isso também, como que a música chega, como que o cérebro vai processar essas informações, essas vibrações. E por isso também, gente, que a música ruim, ela também faz mal. Você vê o ensaio do Masaru Emoto. Se alguém conhece aqui ou não conhece, entra na internet. Masaru Emoto, ele tocava músicas clássicas maravilhosas para a água. A água formava arabesco, congelava maravilhosamente bem. Põe a música ruim, a água ficava escura, com as coisas grotescas. Então, por que isso? Agora entra na nossa... Não é aula, porque quem sou eu para dar uma aula sobre isso? Mas é vivência. O nosso corpo tem 80, 90% de água. Água. Seja um sangue. Então, se você ouve coisas ruins, não só música ruim, mas alguém que fica só negativa no seu lado, só reclamação, tudo isso vai para dentro de você. E por que que altera a gente? Pelo seguinte, isso é o que eu falo quando eu entro dançando na minha palestra. Tem quatro elementos a música. O som. O som é o ritmo, a vibração. A melodia, isso aqui, é a nossa carga emocional. A harmonia, que é o acompanhamento, é a nossa carga racional. e a vibração é a nossa ação. Então, são quatro elementos que fazem parte da nossa vida. Se você considera o som, a vibração, a carga emocional, a carga racional, adequadamente, você já está contribuindo para o seu bem-estar sem remédio. Sem remédio. Que bacana. Isso é assim, acho que agora eu estou viajando aqui, mas teria a ver também com os elementos, a água que é mais fluida, o fogo que é mais quente, que é mais energia. Pode-se até fazer, eu não pensei nisso, mas você pode pesquisar depois da entrevista e me conta. A terra que coloca a gente com os pés no chão, o ar que eleva a gente, que espiritualmente leva a gente para algum lugar. Exato, exatamente. Tudo está relacionado, porque o universo é um só neste plano que vivemos. Pode ser lá que a gente não descobriu ainda, mas nós somos um. E a música, ela é intrínseca. Tem gente que fala assim, eu adoraria tocar o instrumento, nunca pude, eu sou desafinada e tal. Eu diria que todo ser humano que fale já tem o seu próprio instrumento. Porque, Cris, perceba como eu estou falando com você. Vou falar de novo. Cris, perceba como eu estou falando com você. Eu falei sem musicalidade. O falar já é uma canção. Ela não está em uma nota só. Qualquer coisa que eu te fale são notas musicais. Então, portanto, qualquer ser humano nasceu, já emitiu um som, já está imbuído de um instrumento interno. Então, fiquem felizes os que dizem que não tocam nenhum instrumento. Você sabe que eu tenho uma grande frustração. Eu fiz aula de violão muito tempo e não sei tocar nada. Mas, eu até outro dia escrevi um texto sobre o dom e esforço. e eu acho que esforço é uma coisa que é muito até desnecessária. Porque eu acho que antes do esforço vem a persistência, vem a disciplina, vem a vontade. E o dom é muito bom porque quem tem o dom vai fazer com muito mais facilidade. Mas, quem também não tem é capaz de desenvolver. Mas, vai desenvolver com disciplina, com uma série de outras habilidades que a gente tem que desenvolver. Cris, eu dou aula de piano e violão há 55 anos. É mesmo? É mesmo. E eu vou dizer pra você, o dom facilita, é importante, mas não é o principal. O principal é o que você falou, é a dedicação. E eu trocaria a palavra esforço. Porque esforço já... É uma força que você faz com muitas dificuldades, né? E não funciona. Basta a, primeiro, a vontade, o querer, a intenção. Quando você foca em algo e põe a sua intenção, você fortalece. Quando você põe a sua atenção, ou seja, se dedica, você energiza. Então, eu me lembro que o Hamilton Rodoy do Zingo Trio falou assim, o que faz tocar bem piano, você sabe o que é? Eu falei, ah, é tocar, se não é HB. Sabe o que é HB? Sabe? Horas bunda. Horas bunda. Olha a bunda. Horas bunda. É postura. É, sentar horas no piano ou no violão ou no sax, horas bunda que você medita. de horas. 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 Tem que se dedicar. Então, ah, eu quero tocar o instrumento, mas fica lá o violão guardado no mês. Eu faço o desafio. Vamos fazer uma aula online, porque eu tô dando aula online, né? Não posso sair. Ninguém pode vir aqui. Eu dou aula de piano e violar online e aprende. Que tal? Mas aqui, o Beto, já vai fazer três anos ou mais que eu tô trabalhando só online. Dou aula de inglês online, dou aula de gestão online, de negócios, coach. Quer dizer, e assim, muita gente tá fazendo isso agora pela dor, porque o momento, ele veio, pegou todo mundo e isso é maravilhoso também, porque você vai descobrindo o que você tá fazendo. Você também descobriu coisas que antes você não fazia. E agora eu tenho certeza que mesmo quando a pandemia passar, muitas dessas coisas você vai continuar fazendo. Você vai continuar dando aulas online. Você vai continuar fazendo comentários que falam quando eu parar, quando acabar a quarentena que eu vou parar, porque daí eu vou fazer outras coisas. Não, não pode parar o rap e a hora. Como é que vai ser? Você pode diminuir, mas parar, você não vai parar não. Não, eu vou diminuir. Porque realmente toma... Olha, entre estudar as músicas, pesquisar no Wikipedia, me arrumar são quatro horas por dia que eu estou dedicando. É isso que tá tornando o meu dia feliz. Mas, ó, pra que a gente não se estenda muito, eu quero só concluir qual é o outro componente de que a música cura, eleva e transforma. Eu criei o Music Care Delivery que as pessoas podem mandar pra alguém. Até domingo ainda dá pra pedir. Me liga, eu faço uma música e mando pra pessoa que você quer oferecer. É um abraço de forma de canção. Outra coisa que eu descobri estudando chakras é que cada chakra do ser humano, os principais, que são inúmeros, eles estão ligados a uma nota musical. Então, vou mostrar. O chakra de base, que é aqui, nos países básicos, é o dó. Depois, umbilical ré, mi, fá, sol, lá e si. É mesmo? Cada nota musical corresponde ao chakra. Qual que é o duplexo solar? Aqui, não diz? Dó, ré, mi. Fá é o coronário, o cardíaco, é lá, sol, lá, não. De novo, do, ré, mi, fá, sol, lá e si. Esse que é a nossa conexão com o mundo suprassensível. Então, além da água, que nós estamos suscetíveis a ouvir coisas boas, também os nossos chakras, quando a gente ouve música boa, a gente realinha. Por quê? Qualquer aborrecimento que se possa ter, um susto, uma trombada na rua, desalinha os nossos chakras e eles perdem a capacidade de girar. Eu faço um trabalho de alinhamento de chakras, né? Então, por que eu estou sempre alegre, sempre... Não tem tempo quente, não tem tempo ruim. Eu só tenho desafio, problema não tem. Eu só resolvo desafios e busco soluções. Por quê? Eu estou constantemente com música, seja dando aula, seja fazendo show, gravando CD, fazendo happy hour. Então, eu estou sempre dando energia ao meu chakras. Eu estou deixando ele rodar como ele tem que rodar. Quando, por exemplo, eu posso... E a gente é energia, né, Bete? A gente é energia e a música, ela tem essa coisa que você está falando aí, a própria vibração é pura energia ali, né? É, se eu der essa nota aqui, escutou essa nota? É. Ela não está tocando do. Ela está tocando do, um outro do, um som, um ré, um só, um índio lá. É uma sequência harmônica. Então, quando você faz isso aqui, que eu faço todo dia, eu sugiro que todo mundo faça isso. Todo dia, se não tem isso, pode pegar, peraí, show, se pegar, ó, pega um sino, todo dia toca um sino em casa. Ó, essa vibração, primeiro que espanta, coisa ruim, né? Esse som, ele plasma aqui dentro. Então, vamos recapitular, porque eu sou meio professoral, né? Antes que eu toque minha música, depois a gente ir embora, né? Porque eu ainda tenho que gravar quatro mensagens, dia das mães hoje, para mandar domingo. compraram. Como é que chama de novo, Beth? Conta para a gente aqui, como é que chama de novo esse projeto, do presente, do, 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 da música? Music Care, ou Music Care, Delivery. Não tem Uber Delivery, não tem iFood Delivery, o meu é o livro, você liga, escolhe entre 500 músicas que eu passo uma lista, você escolhe, ah, eu quero, como é grande o meu amor por você para oferecer para minha mãe. Aí você escreve uma frase, o nome dela, eu gravo, e eu mando para ela. Dona, como chama sua mãe? Você tem mãe? Vieda. Ela está viva? Está aí, está aí, eu estou aqui. Está aqui? Então, boa Vieda. Eu ia fazer uma Vieda, mas agora eu vou escolher a música. A sua filha Cris está ali enviando. Você já me mandou a lista, eu estou com uma dificuldade, tem 500 músicas ali, maravilhosas. E minha mãe, a minha mãe tem um gosto musical maravilhoso, minha mãe tem coleção de disco de vinil. E minha mãe é uma pessoa que ouve música demais, gosta muito de literatura, a música é poesia. Então, você precisa mandar uma música para ela. Então, a gente vai recapitular, cantar uma canção a qualquer instante que se aborresse, por exemplo, alguém falou uma coisa para você que você detestou. Ao invés de você ficar com raiva, que vai fazer mal para você, vira para o outro lado. Se souber fazer o ponopono, faz. Se não souber, canta. Ah, é. Eu que espero que a vida seja feita de ilusão. Canta. E aí, volta para a pessoa. Mudou o estado. Mudou. A minha mãe aí, a Ieda. A minha mãe. Olha que legal. Deixa eu pegar a minha água. Gente, Então, ela mandou uma lista com 500 músicas. Eu ia fazer surpresa. Agora não vai ser surpresa, mas a música vai ser. Eu vou escolher. Esse projeto Music Air Deliver não é só para o Dia das Mães. Vai servir para o Dia dos Namorados. Você tem uma amiga que faz aniversário, você sabe que ela gosta daquela música do Caetano Veloso. Você é linda. Você manda para ela. Foi um serviço que eu fazia indo à casa das pessoas. A pessoa ligava. Olha, minha avó foi operada. Você pode vir tocar? Eu ia e tocava. Agora, eu não posso ir. Eu mando pelo WhatsApp, pelo e-mail, pelo Messenger. E criei uma atividade. Você fala assim, quanto custa? A partir de 50 reais, a pessoa paga o que quiser. Se ela achar que vale 50, ela paga 50. Se ela achar que ela pode pagar 100, ela paga 100. E assim, de grão em grão, eu vou aumentando o meu círculo. Vou tendo algum tipo de rendimento, porque isso eu tenho realmente que ter. Porque o happy hour, eu estou me doando esse desamor no coração. Toco tudo o que eu sei e o que não sei. E está tudo certo. Tem dia que você se desafia, né? Eu já vi você falando assim, tem dia que você se desafia. Você fala, nossa, hoje eu tive que estudar. Não, tem horas que eu erro. Todo mundo sabe que eu tenho várias músicas que eu erro, porque eu faz anos que não toco ou nunca tinha tocado. Hoje eu apresentei uma música, Fantasma da Ópera. Eu amo. Que eu nunca tinha tocado. Mas filha, embora que vai acabar a bateria, vai acabar isso aí, eu vou oferecer uma música. Não, Pete, pera aí. Vamos ficar só mais um pouco aqui. Deixa eu só te falar uma coisa. Você está sem bateria aí? Vai acabar. Não, é porque eu só queria fazer um comentário aqui, que outro dia eu estava vendo o John Maxwell falando, que as crises são boas, porque a gente vive um momento de incerteza. E a incerteza é onde a gente sai do automático. E a gente começa a criar. E eu estou vendo aí, você e todo mundo que eu chamo para vir aqui conversar, como que as pessoas estão desenvolvendo muito mais da criatividade e descobrindo formas de fazer coisas maravilhosas. E se descobrindo também, né? Mesmo fazendo aquilo que já fazia, mas de outras formas. Criando, inovando. Isso é maravilhoso. Ô, Cris, eu vou sugerir a você e aos seus amigos que assistam o meu programa da Altv, Sintonia, com o tema, é só procurar lá no YouTube, o programa Sintonia, o tema é Os Ganhos do Desconforto. Sim. O desconforto traz muitos ganhos. Com certeza. Porque a gente está sentada na zona de conforto sem fazer nada de diferente, só reclamando ou nem reclamando, mas fazendo a mesma coisa, o mesmo resultado. Se você tem um desconforto e é levada a fazer diferente, você vai ter outros resultados. Eu estava casadinha, bonitinha lá, casada, anos e tal, não sabia que estava de saco cheio, precisou acontecer um negócio grave para eu virar pianista, que não era o meu sonho, meu sonho era bailarina. Só que olha o que a vida faz. Eu poderia dançar balé hoje? Não. Deinha, não poderia. Mas piano, eu posso. Não é? É. Você pode tudo, Betis, com esse corpão aí, com essa juventude toda, Betis. Pode. Para as mães. Tem que ver o Instagram dela de biquíni na praia. Que espetáculo essa mulher. Eu ganhei uma viagem para Cancun. Eu vi. Vamos lá. Tá. Então, a todas as mães, quem estiver aqui presente, pode levar, edita aqui esse videozinho e envia para a mãe, tá? Uma música que eu gosto muito e eu acho que para a mãe é muito importante. da mãe. Uma música que eu gosto muito Eu sempre dizei Como é grande Meu amor Vou conhecer Pra minha mãe Vou chorar Pra minha mãe Pra minha mãe Pra minha mãe Pra minha mãe Ai, que delícia! Bete, deixa eu te contar uma coisa. Você tem vários CDs gravados, né? Sim. E esse CD seu, a gente acha? Você tem um programa no YouTube? Contem só pra gente aqui Como é que a gente... Porque aqui no Instagram é Bete E o nome... É Bete, tem que escrever aqui. B, E, T, 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 H, R, I, P de pato, O de ovo, L de lindo, L de lindo e Ripoli. B, E, T, T, H, Ripoli. Eu estou no YouTube, eu tenho um site e o seguinte, em breve estarão todas no Spotify, no Deezer, as músicas. Por enquanto, quem quer o CD, que tem gente que ainda gosta do CD, é só me ligar que eu ponho no Correio. A pessoa adquire pelo Correio que estão comigo já. Não tem mais gosto de disco, entendeu? Então, compra comigo. E, então, eles estão no YouTube, no SoundCloud, dá pra ouvir, tá? Mas ainda não tá no Deezer e no Spotify. E no Sintonia, você não tá fazendo o programa? O programa tá continuando? Eu fiz um com uma pessoa de Mulheres do Brasil, da Alemanha, a Ira Maia, que é do Núcleo da Alemanha. Mas eu prefiro ao vivo, sabia? Do que no Zoom. Eu gosto de abraçar, eu gosto de ter o contato. Eu vou fazer com uma pessoa muito importante aqui do Brasil na próxima quinta. Então, a cada 15 dias eu tô fazendo um Zoom do Sintonia. Mas tô com uma carteira aqui de gente pra entrevistar, fantástica. Pra quando a gente voltar, né? O programa tem, assim, quase 200 mil views já. É Sintonia pela All TV e está no meu canal do YouTube. Se alguém achar... Já tem uns anos que você faz, né? Já tem quantos anos que você tá fazendo Sintonia? Quatro. Cris, se alguém achar uma má notícia no meu programa Sintonia, é só me falar, ó, deu uma má notícia lá, ganha meu livro. Quer ver o livro? Não vai achar nunca, porque é muita energia bacana, positiva, pra cima. Ó, deixa eu mostrar aqui. O outro livro que eu escrevi, eu acho que tá lá dentro. Um é esse, né, ó. A autoconfiança, o oxigênio da vida. O que eu lancei, que tem a Trajano, a Checoa Oxon e a Rez, é a hashtag atitude é tudo. Ah, sim. É, esse eu lembro. É, e ó, aqui estão os CDs. Esse é de música brasileira, samba, baião e bossa nova. Esse aqui é jazz, pop, and blues. Tudo harmonia entre amigos. Um, dois, três. E esse aqui, a tia resolveu cantar com 56 anos. Ai, maravilhoso. Bem cara de pau. Hoje eu estava vendo uma live com a Leila Navarro, que outro dia ela esteve aqui comigo, e o professor Pachecão. E o Pachecão estava falando, ele deu um tanto de exemplo das pessoas que começam a vida com 60 anos, né? E assim foi com o Saramago, assim foi com... Enfim, ele é uma série de pessoas que começam a vida. E a gente sempre pode começar. E é muito bom descobrir, né? Descobrir nossa vida. E não tem uma coisa que só o tempo dá, que é a experiência. A experiência traz sabedoria. Esse, eu resolvi compor. Ele é inteirinho autoral. Eu sento aqui, aperto o botão. Se eu quiser fazer uma música pra você agora, eu faço. Sai, porque vem lá do céu. Prontinha. É mesmo. Então, o livro também vem pronto. Um trabalho que eu desenvolvi também agora é de Ghostwriter. Estou escrevendo livro de outras pessoas, além dos meus que eu já escrevi. E como vem pronto, flui demais, muito fácil, eu tenho que aproveitar isso, não é? Sim, claro. Minha querida. Está tão bom bater. Está tão bom assim. A gente não pode tomar muito tempo. Vamos lá, que você tem horário. Eu estou lançando agora, Beth, o segundo livro, que o primeiro eu lancei. Na verdade, eu tenho três livros. O primeiro foi com o pessoal aí de São Paulo, um grupo de mulheres do Brasil todo, que foi Quais de mim você procura. E depois, quando eu estive com você naquele evento do Mulheres que Decidem, eu não sei se você lembra, a gente estava lançando, a gente ia lançar naquele ano, o Chá Comido. Chá Comido. Chá Comido de Mulheres Mineiras, foi delicioso, fizemos um evento maravilhoso. E a gente vai lançar esse ano o Chá Com Elas. O livro já está praticamente pronto para a gente lançar em junho, mas com a Covid, a gente teve que... Então, quando você vier para o Brasil, você está convidada para ser entrevistada no Sintonia. Ah, vai ser um prazer enorme. E a gente, se Deus quiser, vamos lançar no segundo semestre. E vai ser na primavera, a gente vai florir, vai ser muito mais bacana. Vai ficar tudo bem, porque tudo vai passar. Vai, com certeza vai passar. E vai passar na hora certa. É o seguinte. A minha frase é... Todo mal é um bem deslocado. O mal é um bem deslocado. Eu que tive sérios problemas com o casamento, virou um bem. Eu que tive artrite, virou um bem. Eu que tive um pai bravo, virou um bem. Essa pandemia vai virar um bem. Estamos perdendo vidas? Estamos. Lamento muitíssimo. Fico triste por isso. Porém, acorda. Algo muito grandioso, que ninguém que tem um mínimo de inteligência, um mínimo de sabedoria, vai continuar a mesma pessoa. Nós vamos estar diferentes para melhor, se Deus quiser. Tá bom? É. É isso aí. Ontem eu falei sobre a caixa de Pandora, e a caixa de Pandora, ela mostra isso para a gente. No meio de tantos males, lá no fundinho, tem a esperança. Então, a gente nunca pode perder essa esperança, essa fé, que dias melhores virão, com certeza virão. Com certeza. Eu acredito também que as pessoas vão ficar, vão sair mais transformadas, tomara que seja para melhor, né? Eu só comprei o que vai ser. Lógico, Cris, sabemos que terá um grupo que vai ficar igual ou pior, mas não é o nosso problema, é? É. A gente vai ser responsável. De jeito nenhum. Então, vamos que vamos. Nós duas estamos aqui para partilhar coisa boa, o nosso sorriso, a nossa energia. E, ó, este livro e o outro, quando você vier, eu quero que você, me dê o seu e eu te dou o meu, tá bom? Combinadíssimo. Muito obrigada. Muito bom te ver. Alegria. Feliz dia das mães. Obrigada. Eu sei que nós vamos passar um dia das mães. Você também, eu também separada dos meus filhos. Meus filhos no Brasil, todos os dois estão no Brasil. Minha mãe está no Brasil. A minha mãe está no céu, então eu vou passar com ela. Ela vai vir para cá. E aí, ainda bem que a gente tem essa tecnologia que de alguma forma nos aproximam. Então, assim, muita gratidão. Obrigada por esse presente maravilhoso que você trouxe. Eu que agradeço o seu convite. E aí, convido todo mundo para participar do Music Care. Manda uma música de presente para alguém que eu tenho certeza que você vai fazer o dia da pessoa ainda mais feliz. E aí, a gente vai terminar com essa música. Vamos lá, então. Ai, que delícia. que bom. A música, amor. Essa música, a nossa música. essa música é muito dele. Vem cá, eu disse pra ela. Aqui, Bete. Ela não sabia disso. Ai, meu Deus. que presente. Gente, não sei. Pra não merecer. Olha, que sincronisidade. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada, querida. Foi maravilhoso. Fica sempre. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau. Olha que coincidência, gente. Ela não sabia que essa era a nossa música, amor. Olha, gente, então, assim, super, super feliz dia das mães. Mas, olha, amanhã eu vou conversar com o Anderson e com a Luciene, um casal super especial também. E no domingo eu tenho uma conversa com o professor Josef Zayden. De manhã, a gente vai fazer uma homenagem também para as mulheres aí com um homem cercado de mulheres e agradecer enormemente vocês por estarem aqui comigo mais uma vez. Eu espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu curti esse presente que a Bete veio trazer para a gente. Beijo. Fiquem com Deus. Boa noite. Uma linda sexta-feira. Tchau. 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 Tchau.